A cradinha, cerveja taipava O que acontece? É muito normal De quem bebe Tomar cerveja assim Pra Ter mais cerveja Menos espuma Isso, e menos colarinho Menos espuma Aqui Tem um jeito de tomar cerveja E tem gente que toma aqui, isso aqui é o certo Ah, mas tem muita espuma Tem muito colarinho, sei lá o que Eu vou mostrar pra vocês Como vai responder Isso aí dentro do nosso estômago Mostrar primeiro Aqui ta com espuma Fez o que? Fez o que? Nada, nada Espera, não dá pra ver Vou mostrar agora Aqui não fez espuma Não Ou seja, quando a gente não bebe Desse jeito Isso aqui faz dentro do nosso estômago Ou seja, isso aqui Desse jeito estufado É Desse jeito de mal Então tem pra sentir os gases da Da dor de cabeça, da ressaca Porque o que acontece? Você vê que tem dióxido de carbono Que é o que dá no canto de escape do seu carro Se você não fizer isso aqui Ela não vai sair Tá vendo? Como eu gosto mais de beber com a... E se você fizer isso aqui Ela vai continuar Na hora que você tomar Vai ser dentro de você que vai estar entrando isso aqui Aí você se sentar aqui com a... Você toma quatro cervejas com isso aqui Não, isso é uma dica de quem tem bar Quem tem bar Vai sempre servir a cerveja desse jeito Com colarence Ah, quem tá querendo roubar não Porque desse jeito você toma oito cervejas aqui No choque assim, né? Você toma um monte, hein? Você toma desse jeito aqui Você toma três cervejas e você tá entendo e enjoado E no outro dia você tem ressaca Perfeito Boa Boa Show